Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tem qualidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui e dessa vez estamos jogando aqui numa conta ouro no mapa do inferno e tudo pra poder passar umas dicas selvagens pra vocês, fechou, rapaziada? E antes de começar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E, rapaziada, pra quem não sabe, tô fazendo essa série aí, tô divulgando também a minha mentoria, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera aí a evoluir com dois pés na porta de forma correta no CSGO e ficar bom de verdade, que a mentoria é focada pra abrir a sua mente, tá ligado? Pra você conseguir abrir sua mente aí, ver o que que você tá, o que tá te impedindo de evoluir e de acertar tiro também com dois pés na porta daquele jeitão, fechou? Então quem tiver interessado pode ir lá no Instagram e me chamar lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e tudo, fechou, rapaziada? Tamo junto demais e bora pro... Tá triste com o progresso, tá triste com o progresso No baile nós é vídeo, já no baile os mesmos marona Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Bora rapaze, vamo lá hein, vamo jogar Vamo ver se dessa vez nós vamos buscar esse inferno Beleza rapaziada, os moleque deu essa call aí Vou tentar abusar o caio do meio aqui, olha E pegar o menor aqui com dois pés na porta, tá ligado? Ó, pegou o moleque no NF, já olha aqui ó, já olha tudo Pegamos, o moleque do X pode querer avançar, fechou? Então, vamo cravar aqui E ficar ligeiro também que pode rushar banana Tá ligado, guys? Olha lá Ruxou banana dois, ruxou dois banana Caramba, me dá uma porrada É, o problema é inferno mesmo Eu só tomo porrada do inferno Beleza, vou forçar aqui rapaziada Eu vou tentar pegar esse menor no meio Ele tá folgado, você vê que ele tá dando a cara Bungar aqui ó, a bug certa é essa Bunguei essa bug Beleza Ó, spotou lá O que é isso, o Xambroso? Ô, o Xambroso tá fazendo USP Beleza, bora Vamo forçar agora uma galil aqui O moleque tá batendo forte banana Já percebemos isso Vamo parar a menina e punir erros Nossa, tá f*** esse inferno, né guys? Beleza, atacaram todas as bombas Não dá pra acelerar, mano Se eu ficar jogando só certinho aqui Pra mostrar pro vídeo Não vai dar pra acelerar Não tem como jogar certinho acelerando Beleza, rapaz Os caras atacaram tudo Sabemos que tem menor aqui Ó, sabemos que tem cara no Xuxa Tá ligado? Vamo pegando Tem aqui marcando apartamento Que isso, gente O cara avançou em MF O cara tá tão assim, chebroso mesmo Banana Eita Tem encostas aí Beleza, fazer uma bug em meio aqui Nossa, a bug só sai ganhou Voltou, vai aqui Ó, esperar os caras jogar, mano Fica aqui no trabalho de boa, mano Ó, não jogou Vou fazer um bagulho na... No aqui Não tem ninguém, fechou? Dominando em banana Vamo voltar pro meio agora E trabalhar o meio, rapaziada Ficar ligeiro que pode ter ruchado Os caras adoram dar esse pick do nada Tá ligado? Vai, movimento é sai, bora Vou smocar o Nip aqui pra dominar essa arma Nossa, fazer isso no, né? F***, mano Moquei o Nip Agora, agora... Grande chance do moleque ir amassar... Volgado, hein, menor Ó, reposicionei Toda vez que você plantar, rapaziada Você tem que aprender a reposicionar para a areia Reposicionar para a areia Vocês ganham, Houdia Beleza Alpe o tapete Tá vendo? Rasgou Matou Fechou? Mano, a melhor forma de você ganhar retec na arma É reposicionar para a areia Para a areia Esquece bomba, esquece tudo Areia, rapaziada Foca na areia Peguei essa Alpe aqui Vou cravar de Alpe agora nas produções Porque os moleque adoram ficar dando a cara Então só vou ficar cravado Essa bug do cara não cega, mano E ele continua fazendo Ó, fez a gaia na banana Dominou Ó, vou parar ele no carro E punir o menor, mano Que isso, gente? Tá maluco? O Google é muito bom Ó, rapaziada Vou bangar aqui Vou lotovar Para poder fazer o... Faz o Zayu, tá ligado? Faz o Zayu Esperou Se errar Errou Se não errar Já era O cara vai ficar no bomb Beleza O cara desmocou o CT Vamos ver se a gente consegue pegar o cara no CT aqui Nossa Como é que não pegou, Zé? Não, não, não Nem não, não Isso aí tá errado Beleza Parou a mirinha Espera o jogo agora, rapaziada Ó Dominou a banana Espera acabar as smoke, tá ligado? Não precisa farfar voar O cara tá olhando costas já Fechou? Então espera Só espera Calma Ó, o time tá indo, rapaziada Tem uma igreja Igreja, igreja Opa, Tessinha Essa bug não segue os cara não Não dá nem tempo para os caras chegarem no meio Pegamos no meio Punindo, ó Puniu o erro Os cara vai querer bater alguma ponta Fica ligeiro, ó Isso aí que eles estão batendo até o próprio meio E aí smokou a B Beleza É, mano Pode ter ruchado o meio O que é que ele pega? Esse smoke não é à toa não, tá ligado? Então Pode ter ruchado Eu sei que eu não posso tomar das costas Então tá de boa Vou smocar o CT Ó Vou pegar para poder tirar o cara do caixão Morre, morre, morre Ué Menos 90, velho Eu não tô limpando, velho Segura aí Espera, espera, espera Pegar um bomb Provável caixão BANANA Planta, planta, planta Planta aí, planta aí Eu cravo Cara, já não joga É, mas não joga O lurk dele é muito demorado Eu já falei onde é que tá os dois Ele tá no shift, tá ligado? Beleza, mano Vamos cravar meio de novo aqui Porque tamo um respawn muito regaçado Vou cravar meio E esperar os caras erra, fechou? Eu cravo sempre aliando aqui, olha Rapaz, as linhas aqui com isso aqui Porque aí é uma posição muito boa Se o cara abrir Se o cara abrir Eu consigo ter vantagem Eu não sei de onde que morreu, mano Acho que foi da BANANA mesmo Beleza, pegamos da B Apaga essa mole aí, vai Eu smokei CT Oh, me travaram Tem dois B Peguei E oi, rapaziada Eu sabia que os moleques Os moleques do Nox se separaram, rapaziada Eu falei, mano Eu tenho que comer alguém Pra poder matar o outro Porque os caras iam me sanduíchar Se separou Tem que comer e matar alguém Beleza, vamos parar a mirinha no meio aqui de novo Naquele naipão Puniu um erro Olha lá, vamos esperar, olha Olha que deu a cara Beleza Nossa, tô jogando certinho no outro, cara Que vergonha Que vergonha Que vergonha pra mim Quer bag no muro aí, mano? Oba Abriu Mano, abriu sozinho Tem uma rapaziada ali Olha o moleque recuou, mano Então, se recuou Cuidado com a C4 aí, azul Olha o moleque vai errar, Hs Ele vai querer dar cara E vai querer errar aqui Então, é só para a mina que ele erra Ele smocou o CT, ele smocou tudo Anulou o CT Anulou o CT Pegou onde caiu de costa aqui do nada Tá beijando, mano Os caras estavam se beijando No meio do jogo, mano É que os caras estão plantando lá do outro lado Vai você lá, pode ir lá Confia no pai aqui Olha lá, só Confia no pai Tá punindo erros E o outro cara tá aqui também, tá ligado? Se tiver aqui, morre Se não tiver Sobrevive Aqui, ó CT Quem é, Taru? Dessa vez eu vou abrir meio O respawn tá favorecendo Vou abrir meio E vou pegar esse menor aqui, olha Ai Antecipei a mole dele Pra dar aquela Tá ligado? Smokei aqui pro cara não me matar do Xuxa Ó, eu vou fazer uma maluquice Hum, que delícia, viu? Que bang maravilhosa, gente Puxou a banana Ô, Guga Você tá achando que você é quem? Pra ruxar a banana Ele tá achando que sou eu? Nossa, eu vou ter que punir Esse cara é a banana, ele tá folgado Domina essa banana, hein, guys Ih, o Guga tá safado Ele só bate quando a gente não marca Beleza, rapaziada Já dominamos tudo Forçamos as bombas dos caras Forçamos as bombas Vamos voltar, ó Meu time tá dominando forte o tapete lá O meio tá smokado Então vamos abusar disso Tá ligado? Vamos tentar dar aquela abusada legal Ó Tem grande chance do moleque tá aqui, rapaz Então vamos abrir aqui, olha E ver se a gente mata Não viu ninguém? Beleza Vai ser muito ruim de entrar lá Porque tem dois caras no campo, mano Um travando o outro, entendeu? Então ali vai ser meio impossível de entrar, mano Esse já é meio óbvio O caixão Aí o Guga é muito bom, mano É bom pra nenhuma O cara, o cara Ele nem tem coragem de dominar a p*** da banana Tacou duas bombas no pé dele Ele já recupou o caixão Bum, bum Eu elogiei o cara Eu sou um m**** mesmo, né, velho Tô elogiando esse cara O cara joga do caixão de alpe Tem que fazer uma bug pra tirar a mira dele, mano Ó, rapaziada Sabem que tem um alpe aqui, tá ligado? Vamos fazer uma bug Ele vai atirar Aí é f*** Atacou tudo Dominou a banana forte Dominou a banana forte, mano Vamos acelerar o tapete aí Boa Mano, tem como você pular o tapete? Faz o barulho no tapete lá? Não, lá no tapete mesmo Lá pro bomb O cara tá pra você aí, tá? Ele tá com você Tô ligado Você que se mocou? Foi Tá no bomb aqui escondido, se pá Tá sem tempo Anip Chut Beleza, rapaz Você vê que o Guga tá folgado na partida, né? Mas é isso, mano Nós vamos punir ele aí, mano Você vê que ele tá folgadão na banana Tem que punir Tá ligado, né, meu patrão? Ó, eu vou pegar pra tirar o Alp Pera, deixa eu tirar o caixão Ele matou o cego Ele demorou dois anos pra tirar Mas tem caixão Alp Caixão Alp Ele recuou Tá recarregando Se você se escondesse, você ganhava Vamos acelerar pra lá Bora Ó, tem campa Boa, matou Ó Beleza, rapaz Matou campa Vamos dar aquela acelerada Vou ficar ligeiro aqui Fica disso aí, ó Cara, esse moleque tá com um timing muito bom, mano Toda vez que eu marco essa banana Ele não ruxa Que p*** é essa, mano? Meu moleque é um gênio Eu vou excitar Todos os rounds que eu não marquei a p*** da banana Ele ruxa No fufu Tá ligado? E ele não é smurf Porque ele joga do caixão É típico de cara de patente baixa Ficar atolado nessa p*** dos caixões É só a patente baixa que faz isso O moleque tá de uau mesmo Essa p*** Deve tá de uau mesmo, sei lá Ih, caiu Foi só dizer nele lá O uau dele caiu Ele caiu do jogo Desmerecendo os malucos loelos? Não, não tô desmerecendo não, cara Tô falando um fato O roleia desse naipe Não é desmerecendo Se o bagulho acontece desse jeito Não é desmerecendo É só o patente baixa que joga do caixão Tá ligado? O cara que sabe jogar Não joga do caixão Atolado do caixão Porque no caixão você fica muito limitado Você não tem Você não faz nada O cara comprou elogio Olha lá Olha aqui O cara é do tipo que compra elogio Eu vou parar a mira no meio Que agora, rapaziada Aqui a chance do cara Que ele agressiva e toca atira é grande Então Caraca a mira aqui, ó Nossa, tá com tiro na minha cara Meio Tá entrando no meio Ó, rapazes, os caras tão ruxando Vamos cruzar a mira com o bomb daqui, olha Será que vão nipar mesmo? Beleza Os caras vão rixuxa Nipou, nipou C4 nipou C4 nipou É, mano É o Guga, né? Tem tapete, mano Smocar Tem banana Entrando aí Mano, eu vou dar o back já Porque Não, esse inferno é impossível de jogar, mano Sempre é um diferente O problema é que se eu abandonar a B Os caras vão vir em B, quer ver? Sei lá, eu tô sentindo isso Olha lá, olha Os moleques já rotacionaram Então Ó, tá rolando um pouco o pagode no meio Beleza, vamos chegar somando Como tá rolando o pagode, rapaz Tem que chegar somando O problema é que se eu ruxar nessa banana Vai ter cara, tá ligado? Então bora chegar somando aqui na Com o moleque Tem a pé ainda Tem a pé ainda Podem tá voltando banana Quer avançar? Pode avançar, eu tô marcando Peguei um tapete Tô marcando a direita Bora, bora C4 lá, C4 lá, bora Deve ter um no rato aí, mano Porra, rapaziada Sempre tem um Toda partida eu tô com um desse cara assim Os caras jogam todo jogo Mas assim, porque Smurf, cara Se você ver um cara jogando Smurf Ele vai jogar bem Ele não tem uma tela torta Mas os caras aqui tem uma tela mó torta Uma tela tortona, mano Ó, vou bugar pra você Bugar pra ele aqui pra dominar forte, rapaziada Ó, bug e fala, hein Tá ligado? Vou chegar aí Smurfando tudo aqui Beleza, rapaz O moleque do meu time já recuou pro CT Eu vou vim pro caixão Não é interessante Não é interessante jogar do bombe Tá ligado? Ó, como ele pegou um E os moleque já tá Chegando sua mão nas costas Vou marcar a passagem aqui, olha É, chambroso É, o buga Tá na banana o último lá, mano Ele tá cheitado Eu tô falando pra você Vou passar uma mentoria pra esse laranja aí, mano A C4 tava no meio E ele tava na areia 2 Tá ligado? É o Guga Você foi no shift O mapa todo E o moleque conseguiu te contornar ainda Tá em meio, mano Mais um Moleque Tem dois no tapete, filho Quem que era o outro cara? Era o Guga Ah, não Foi o Guga que matou Olha lá Ele tá cheitado mesmo Olha lá, vai matar a areia Vai matar a areia Olha lá, olha lá Nossa Ele tá no full, mano Vamos descobrir quem que é o duo dele Vamos descobrir quem que é o duo dele Chambroso Tem gente que é muito abaixo da média, né, mano O cara pagou Boa, boa Vamos tirar a cara Cuida das costas aí, mano Boa, boa Tá de costas, tá de costas Boa O outro eu não sei, mano Pode estar na banana Pode estar na costas, sei lá Na verdade ele não conseguiu matar não Porque eu alinhei, tá ligado? Aí ele não conseguiu matar Beleza, rapaziada Infelizmente aí na... A partida Desalinhou aí, mano Tá maluco, cara Olha isso Olha o Guga Mano, eu não entendo qual que é a graça de jogar um bagulho Tipo assim, você sabe muito bem que você não consegue Você não mata porque você é ruim, tá ligado? O cara, ele só consegue matar o boneco porque tá com um programa ilegal, cara Tem um meia Tapete Tapete Vindo do B, vindo do B Só as costas, só as costas, amarelo Dois, dois, dois Caguei, velho Caguei, velho Pô, mano, mas por que eu tô balançando o cheater só no inferno? Tá na areia, tá na areia Menos 26 Boa Mano, eu vou tentar... Vou banana aqui que eu tô achando que o Guga tá me seguindo, mano Pelo mapa Aonde eu vou, ele tá correndo atrás de mim, tá ligado? Eu fui no MF todos os lados e ele ficou correndo atrás de mim lá Vamos ver se na banana ele vem Testar, né? É, ele tá, ele tá atrás de mim mesmo Ele tá atrás de mim mesmo Ele gostou de mim, se apaixonou Eita areia, fala do seu pato Mano, tu é de contagem, mano? Eu sou do Santa Luzia Vou dar uma elogia aqui porque eu acho que nem a mãe dele nunca deve ter elogiado Que repugnante, tu Tá todo mundo lá, velho Todo mundo lá Tô fazendo um conteúdo pro YouTube aqui Não é não pra porragem não, vou ficar aqui Que coisa sem noção Olha lá Ah, tava só os três mesmo É Mano, eu tenho mais ódio do Xambroso Nem do Guga O Guga não liga muito não, cara Ah, ele é cheatado, pronto, não adianta Ele quer que xinga ele, já era É o sonho dele Mas o Xambroso é que é o f*** da minha opinião